O casal de turistas atacado na Índia recebeu um cheque de um milhão de rupias, cerca de 12 mil dólares, como indenização nesta segunda-feira, dias após a mulher brasileira naturalizada espanhola ter sido vítima de um estupro coletivo, enquanto o marido espanhol era severamente espancado. Abre aspas, demos uma indenização de um milhão de rupias. Estamos conduzindo uma investigação minuciosa e tentaremos garantir um julgamento e uma condenação rápidos. Fecha aspas. Disse a imprensa Anjaneilu Dodi, vice-comissário do distrito de Dunka, no estado de Jarkhand, no norte do país, onde ocorreu o ataque. O casal, que há meses tem viajado por países asiáticos, havia montado uma barraca perto de uma delegacia de polícia no distrito de Dunka para passar a noite da última sexta-feira, quando foram atacados por um grupo de homens por volta da meia-noite, disseram fontes oficiais à agência F. Ambos permanecem em Dunka enquanto a investigação prossegue e a polícia continua a procurar os envolvidos na agressão e no estupro coletivo, estimados entre oito e dez pessoas. Até o momento, só foi confirmada a prisão de três dos envolvidos, que, de acordo com a polícia, admitiram os atos, embora as autoridades não tenham especificado quais foram os crimes.